A Elton Gonçalves, o poeta do trecho Compartilhe, irmão, com seus amigos A união fortalece E a Elton Gonçalves, o poeta do trecho Agradece A vida não é fácil, irmãos É dura, meus companheiros Meses fora de casa, longe da família Pra levar o pão E quando anoitece A Deus nos agradece Obrigado a Deus por tudo Pra minha família, que era um futuro Criticado por muitos Mas quem vive no trecho reconhece A vitória de cada irmão Que a Deus sempre agradece Viajando em estados e cidades Bairros e corretelas Temos amor pela profissão E fazer obras é nossa paixão Somos chamados de peão Pois nós sempre gira Considerados como guerreiros Fazer novas amizades Reviver os amigos É a nossa alegria Temos amor e gratidão Somos bravos do trecho É diesel na veia E Deus no coração De ajudante a engenheiro Tamo junto com a Elton Gonçalves O poeta do trecho Doi bom